Fala família Jotecfone, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo eu não consigo acessar as minhas fotos e vídeos de dentro do aplicativo, no caso de dentro do meu celular, no aplicativo Facebook Lattes. Já tentei de todas as formas e não consigo ter o total acesso às minhas fotos e vídeos para estar postando nesse aplicativo. E o que eu vou fazer, uma simples configuração para resolver esse problema, vou vir até as configurações do meu dispositivo, logo após isso venho até em apps e aqui dentro de apps aperta em ver todos os aplicativos, procuro logo em seguida pelo aplicativo Facebook Lattes ou então somente Lattes, o nomezinho que vai ter aqui. Seleciono o aplicativo, logo após isso vou vir até onde tem permissões e dentro de permissões procuro pela opção que vai estar aqui dentro de arquivos e mídias que não estão permitidos dentro do meu aplicativo. Então eu vou selecionar essa opção e aqui já está mostrando por qual motivo eu não consigo ter acesso, porque não está ativada essa configuração. Então eu vou ativar ela e a partir desse momento eu já consigo ter o total acesso às minhas mídias, no caso minhas fotos e meus vídeos para estar postando dentro do aplicativo Facebook. Então é uma função e uma configuração muito simples que você está utilizando e de você estar ativando aqui dentro do aplicativo Facebook Lattes no seu dispositivo. Então no mais era só isso, espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família Jotec Fone.